Pessoal, beleza? Isaías da Box. Vídeo legal pra vocês. Hoje, Hyundai ix35. O cliente trouxe esse carro hoje pra fazer uma troquinha de óleo. Trocar óleo, filtro de óleo e filtro de combustível. Fazer uma inspeção rápida também no filtro de ar, beleza? Porém, ao subir o carro, eu identifiquei que tinha uma mancha, uma mancha esverdeada na parte inferior do motor. Chamei a atenção da cliente, mostrei pra ela. E vejam aí que temos um vazamento de água no motor desse veículo. Olha só a importância de ficar atento. Todo mundo sai ganhando. A cliente não vai ter prejuízo. A oficina vai fatorar um pouquinho mais no procedimento. Já foi passado aí pra autopeça um vídeo mostrando a mangueira. Os dados do veículo. E iremos receber aí o orçamento da autopeça. Se a cliente aprovar a peça e a execução, estaria resolvendo um problema dessa. Pessoal, isso é oficina. Oficina tem que estar atento, tem que estar ligado. Digamos que faria essa troca de óleo aqui, liberava o cliente. Essa mangueira resolve estourar de uma vez. Dá um superaquecimento, danifica o motor do carro. Aí bate aquele peso na consciência da gente. Como é que o carro esteve na oficina há uma semana, um mês atrás, fazer uma revisão. Então, embora tenha sido só de óleo, mas é importante verificar outras coisas por precaução, por segurança. Até porque uma inspeção visual não custa nada. Tá bom? Dá moral pra nós. Se inscreve nesse canal, compartilhe nosso conteúdo. Dê like no nosso vídeo. Tamo junto. Abraço!